O governador José Ivo Sartori participou nesta terça-feira da inauguração da Fujicura em Monte Negro. No evento, Sartori destacou que o governo já atraiu mais de 9 bilhões e meio em investimentos em pouco mais de 3 meses. É a melhor maneira de nós crescermos economicamente, melhorar a receita e poder obter o equilíbrio financeiro que é necessário para o Estado do Rio Grande do Sul. Sem desenvolvimento, progresso e crescimento econômico, não haverá possibilidade de mudança das questões que envolvem a infraestrutura do Rio Grande do Sul. Para o secretário adjunto do desenvolvimento, o Estado vive um momento favorável a novos empreendimentos. É muito importante não somente para a micro região, como para o Estado todo. Eu acho que o desenvolvimento ele anima, ele dá condições que nós consigamos recuperar tempo perdido em algumas coisas no aspecto fundamentalmente do desenvolvimento. A Fujicura investiu 30 milhões em Montenegro e já confirmou mais 11 milhões para o início de 2016. Até o ano que vem, a indústria deve gerar 150 empregos diretos. Legenda por Finge A CIDADE NO BRASIL